Comunidade tradicional pesqueira e quilombola de São Brás aqui reunida. Estamos fazendo essa manifestação em defesa de nossas vidas. Contra a somaça do lixão que está indo para a nossa comunidade. Causando muito mal a nós, a todos nós. Isso é um caso de saúde pública, estamos aqui para resolver essa situação. A comunidade está toda aqui reunida. E o povo todo mais... Olá gente, estamos aqui fazendo esse ato. Comunidade tradicional pesqueira e quilombola de São Brás aqui reunida aqui. Contra essa somaça do lixão, né? Que está nos matando aos poucos. Fechamos tudo aqui, ninguém passa.